Bom, nós vamos dar uma paradinha agora com o Top Vendas para trazer para você mais uma matéria do Ace Aventura. Olha só esse quadro de esportes radicais que traz grandes matérias, que tenha claro o nosso patrocinador oficial, que é o Speed Up e a sua dose extra de energia e também espetinhos filé mial ali da Vila Maria, tá bom? Bom, a matéria de hoje é a seguinte, gente. Nós fomos atrás, nós entramos em contato com os melhores patinadores que falam. Os caras, eles manjam de patins in line. Vamos parar de falar e conferir na tela? Então confere aí patins in line com os feras do Brasil, aqui no Ace Aventura. Bom, nós estamos aqui, olha só, com os feras, com os feras do Patins In Line, certo? Bom, Anderson Paguá, esse é o cara, meu, esse é o cara. Tudo bem? Tudo já é. Anderson, fala pra gente, pessoal que está em casa, curtindo o Ace Aventura, desde quando patinando em cima dessas rodas aí? Ah, já faz bem uns 14 anos já que a gente vem patinando. Ah, você trocou o futebol mesmo, trocou a bolinha, ou bate uma bolinha de vez em quando? Ah, com certeza, não fazia a cabeça muito futebol não, e agora a galera vem aí rebentando nas manobras, tem muito mais adrenalina. Tá certo, olha aí. Tiago Cursino, meu, esse cara aqui eu conheço, patina legal também, beleza? Beleza, tranquilo, graças a Deus. Então, vamos garantir pra galera que está em casa uma matéria bacana hoje? Vamos garantir uma matéria bacana, com boas manobras, vai ser legal essa matéria. Tá certo, João, chega mais, João, chega mais. Olha aí, João, o cara também é fera, quantos anos já patinando? Pô, cara, tem uns 10 a uns 12 anos aí já. 10, 12 anos. E aí, acontece algum acidente, já teve alguma coisa assim, precisou parar no hospital rapidinho? Ah, acontece, cara, mas a gente já vai acostumando, né? Tá certo, então. Vou chamar o campeão aqui. Pô, esse é o cara também, né? Vamos lá, Caio Renó. Quantos anos no patins, Caio? Olha, é, começar mesmo, sei lá, 93, mas no Radical, a partir de 98, mais ou menos, a gente já estava patinando. A gente começou junto, né, na verdade, cidade pequena. Tá certo, vamos fazer o seguinte, vamos parar então um pouquinho de falar aqui. Esse aventura, agora com exclusividade na tela da NET, você vai conferir aqui, meu, esses caras vão fazer manobras radicais. Vai inventar alguma coisa também aqui? Dá pra inventar alguma coisa nova aqui ou não? Vai inventar, fica difícil, viu, porque eu acho que o mundo inteiro tá buscando isso aí. Hoje em dia, pra você inventar uma manobra, tem que ser o cara, mas dá pra fazer umas manobrinhas casca-grossa. Beleza, no oferecimento de speed-up, a dose extra de energia, você vai conferir agora então, manobras radicais com esses feras aqui na tela da NET. Esse é a aventura, confira aí. Música 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 Bacana hein, legal hein? Curtiu pra caramba né, fala a verdade. É assim ó, aqui no Ace Aventura, toda semana uma matéria diferente pra você de esportes radicais hein. Lembrando, o speed-up, ele lançou agora, olha só, o Wi-Fi gente, é muito, muito delícia. É delícia, é delícia e é claro, é sua dose extra, não pode faltar na sua casa, tá bom? Então, nos melhores supermercados, hipermercados aí, do nosso Brasil você encontra Wi-Fi e também o speed-up. E na semana que vem, a matéria do Andrezão aqui ó, entrando no Globo da Morte. Confere um pedacinho aí. Música Música Então não perca hein, semana que vem André Campos no Globo da Morte, aqui no Ace Aventura. Vamos continuar o programa Top Vendas e eu fico por aqui ó, tomando o meu speed-up, a sua dose extra de energia. Valeu! Música Música